E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Como dizem, queça de rima, você vira saco de pancada, me chamou de gorda no primeiro, tudo bem meu mano, esse que é o nexo, eu não entendi você é gordinho, parece que tá vendo o seu reflexo. Por isso que agora me assemelho, cuidado que eu sou uma grande mulher e pra você mano eu não vou ser espelho. Não vai ser espelho, pra você vai ser doloroso, já ouviu aquele forró, eu sou o gordinho gostoso. E por isso você não me ganha, você tenta, tenta, tenta fadir, esse flow só que felizmente você apanha. Lê Crisky vai virar uma das minhas frequências, você não tá gorda, ava, ela tá de nove meses. Olha a mulher que você fala, por isso que na minha frente você é um inseto. Eu não tô de nove meses, mas pela sua remédio infantil você criou um feto. Você fala que eu tô gravida, parceiro, essa daqui é a função, mas qual daí da sua opinião? Por acaso é você que vai pagar a pensão? Primeiro eu não vou falar, por isso que agora eu não fui estar e eu vou fazendo aqui pra matar. Eu vou rimar no tio, esse que é o artigo, claro que eu pago a pensão, o Alva só faz som comigo. Isso, eu não perdi um abrigo, antes eu era meu filho, agora o Alva faz filho contigo. Qual que é a vida? Por isso que era poesia. Se ele faz filho contigo, era pra eu ser mãe do nada virei tia. Do nada virei tia, cê tá ligado? Vou te batendo, eu te espanho com até cotinha. É isso mesmo que você ouviu, porque você não é sagaz. Na falta de um, o seu filho vai ter dois pais. Esse daqui que é o enredo, só que na frente mano você tá rimando isso, porque eu tô vendo que você que tá com medo. Infelizmente eu vou ter que mandar-se embora pra casa mais cedo. Não é que tem dois pais, é que você engravidou e eu só coloquei dois dedos. Você não colocou dois dedos, você tá ligado que eu vou te batendo nessa fita, você vai ser meu brinquedo. Você sabe que você tá de troca, não colocou dois dedos, eu coloquei no seu furico e saio pela sua boca. Deixa o like, se inscreva no canal, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Continua assistindo o vídeo, deixando o like e deixando nos comentários o que está achando do conteúdo, o que está achando do tema e o que eu preciso melhorar, rapaziada. O YouTube mandou as regras, espero que entenda. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Três, dois, um, rima! Eu não dou risada de graça, pai, porque eu não sou hiena. Leão, avó, é a caça, eu tô mastigando a cena. Trazendo a comida pra dentro da minha casa. A revolta dos abutas, é o retorno do Mufasa. É o retorno do Mufasa, eu entendi a rima. Só que nessa caça, você nunca domina o foda do Mufasa, ele não ser o verdadeiro. É o retorno do Sky em cima do despiladeiro. É por isso que você atinge a queda. Sky morreu lá na pedra do rei, porque quis ser o rei da pedra. Essa que é a diferença, por isso você me encosta. Eu sou tipo Mufasa, cicatriz não tá a bosta. Só que você é um feta, então se vá falar pra mim. Qual que é o gosto dos insetos? Que você não consegue, perente esse problema. E quer viver a cuna matata do seu esquema. Não sei o gosto do inseto, isso eu não sei te dizer. Mas não vou saber falar depois que eu mastigar você. Você vai ter que ver, agora você vai morrer. Porque na minha frente você não vai sobreviver. E eu quero ver o que vai sobrar aqui de você. Que o rei do ranking precisa de verme pra sobreviver. Pegue pra sobreviver sua rimexada. Mastigando inseto e resto é racuna matata. Qual o gosto do inseto, inseto saboroso. Qual é o gosto do beat? Vistoso, mas gostoso. Vistoso, mas gostoso. Eu entendi no free. Perante esse inseto, você quer falar por aqui. Só que você não consegue, que você não domina a pista. Tem vida de inseto, tem a vida de um artista. Viva de 3, 2, 1, viva. Faça o verso, tem o dialeto, vou improvisando. O negócio é insano. Se o beat é do Leviano, o seu corpo só tá levitando. Sabe o que eu não tô engano? Não instalo, eu tô te putando. Na verdade eu tô te batendo. Acabei tão levitando. Agora, se fudeu, assinou tua sentença. O ataque foi ruim, terminou com uma ofensa. Não entendi, prefiro ser de gastação. Mas se eu quiser rimar sério, eu posso rimar no apelo pro baixo calão. Entende? No improvisado, não preciso falar palavrão, porque eu tenho um bom palavreado. Não entendi o que tu disse. Eu levei um dono. Tu levou um dane-se. Como assim? Esse cara que não faz um ataque, eu tenho que tirar água de pedra. Mas, tudo bem, hoje sua mente aqui entra em alerta. Cê não entendeu, você faz feio. Hoje eu sou pé no freio. O dano é 100%, você não entende aonde veio. Mentira, caô. A nossa diferença, você é pé no freio, eu sou pé no acelerador. Não é sagaz, vou acelerar. Breno já alcança nunca mais. Eu alcanço sim, sem caô. Coloco o pé no acelerador. Aí torcendo no Katsinó. Coisa da curva. Sua visão é turva. E eu vou bater nessa pista que é boa, Breno não se mata nem com você. Não tá vendo, bairro toma uva. Aí, ninguém entendeu, mas faz... Esse que é o problema. Eu ignorei o Ayrton e roubei a cena. Eu queria roubar a cena. Só que da cena eu sou o problema. Como, mano, que eu roubei a cena? Se eu incendiei o cinema, essa daqui cê vai perder. Sua visão tá curva. Aviso Ayrton Senna que é o MC fora da curva. Um cara de incerto, tu pode ser fora da curva. Mas na batalha, mandar papo reto. Tu sabe que tu perdendo pra mim? O queridinho do momento não é tão bom assim. Ganhou um paroimpa e ficou se achando. Você é o cuzão, tu esqueceu que eu te ganhei atacando. Quando você é uma fraude. E hoje tu vai saber por que eu levei o terceiro round. Por que eu levei o terceiro round? O que que tem? Porque eu atacando. Eu te ganhei atacando também. Porque vai ter no meu mano que tu é um posta. Te ganhei atacando e agora vai ser na resposta. Mas esse grafé, eu não sei por que avançou. Por que cê pisa no meu pé. Vai ficar embaixo dele, eu vou além. Ele repete a minha frase e no final grita também. No final grita também. Igualzinho você fez, tá achando que vai além. Porque cê sabe que minha rima é rara. Primeiro eu piso no seu pé, depois eu piso na sua cara. Eu vou dar leste até a barra funda. Não vou pisar na sua cara que ela é muito funda. Então, que desperdiça. Só pinja lá sua cara igual a areia movediça. Que maneira, areia movediça. Areia movediça é o que que seu cu faz quando vem a linguiça. Sufudeu e ficou lá atrás. Pisou na minha cara, saiu, anda. Tá fruto da raça, tá fruto da raça, tá fruto da raça. Ei, ei, ei. 3, 2, 1. Johnny, vai me botar um fracasso. Nem vou falar o que o suco faz quando vem o churrasco. Mas tá tranquilo. Tá suave. Pode passar de fase. Tá perigando. Pode passar de fase como se ele estivesse deixando. Tá ligado, meu mano? Cê tá pangando. Eu sou a brasa, o parvão e o seu longuinho já tá queimando. Na hora que eu falo na minha vez, só foi do bagulho, meu mano. Vai tomar, não sou. Porra, fica falando do bagulho agora. Você sabe que eu acabo com tudo. Não adianta ficar me encarando, meu mano. Cê sabe que eu não me ajoelho. Fica fazendo um cara feio. Se eu tivesse medo de cara feio, eu não me olhava no espelho. Então tá focado, caralho, curi. Ah, não gosto de medo, não. Não pode falar porque não sei quem. Mas tem pai, mãe, tio e voa. Então deixa eu falar pra você, meu mano. Ei, pelo diante de Deus. Eles, o Pai, cuida. Eu cuido é do de Deus. Então não fala na minha vez que já acabou. É pra contar isso, chama simétrica. Se você não entendeu, eu vou te bater. Deixa tua cara bonita, é estética. Se você não tá compreendendo, eu te falo que você é um otário. Não me olhe no espelho. Moral, tu deve ser criativo. Eu te viro ao contrário. Pra ver se você se entende. Meu mano, massa, ele faz que não. Esse é o pior sinal daquele que perdeu. Sempre age em negação. Ah, não, eu não perdi. Não tô entendendo. Aqui nessa pista. Você falou que eu queria dar aula e depois você falou que quem dá aula é dentista. Explica. É porque eu não gosto de dentista, eu não gosto de professor, eu não gosto de você. É porque você chegou e me fojou igual os policiais antes da roda que chegou e me enquadrou. Então vai te tomar no seu cúmure. Eu falo que eu fizer, é isso mesmo, otário do caralho. Sai igual o Michael Jackson, vai andando de ré. Ixi. Ó o menino ficando nervoso. Agora é aqui, eu não tô entendendo, mano. Por isso que agora eu te garanto que na batalha eu tô te esbancando. Não tô entendendo, eu garanto que dentro da tua mente eu tô entrando. Ó o argumento dele, o guri tá me fojando. Depois, como policial, você tava me comparando? Mano, tô te comparando pro seu pai, pro seu tio. Ah, não é assim que você te comparar, no bagulho de sangue? Se eles são igual você, meu mano, então porra, vai se... Tá ligado já de como é que é do bagulho guri, porra? Eu acabo contigo e eu vou dominar nessas borras. Tá conseguindo nem rival, não tô entendendo, meu mano. Senta no seu divão, falou do meu pai e do meu tio. Mas se eu resolver falar do filho dele, aí ele vai chorar no Instagram. Então eu já não vou falar do filho de ninguém, só do meu. E eu vou te dar o headshot. Tô falando do meu próprio filho, cês me entendeu? A partir de hoje, o Johnny é o meu filhote. Ah, coitado. Tá ligado meu mano pra ela tomar no cu. Filhote vai ser mordido porque você vai aprender a não criar um pitbull. Você falou o que falou do meu filho. Meu mano. Toda hora ele fala na minha vez. Eu sou um cuzão pra viver me atrapalhando. Falando que o Bobby, gesticulação, vai pra não pararem na minha vez. Você não consegue rimar se tem outra pessoa falando por isso que se torna você gays. Você falou que cortaram a sua orelha que nem eu do pitbull. Pá de pá, deixa eu te flipar. Antes eu fosse um pitbull e cortassei a minha. Pelo que que essa merda de rim escutar. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito, sua batalha favorita. Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.